A Ilha do Maio prepara-se para uma nova era de desenvolvimento agrícola. O investimento do Governo de Cabo Verde, na ordem dos 336 mil pontos, contemplou a construção de digues avançados, reservatórios e perfurações em várias localidades da ilha. O principal objetivo deste ambicioso projeto é aproveitar o grande potencial da ilha em termos de aproveitamento de águas superficiais, criando as condições para uma verdadeira revolução no setor. É o início da grande revolução que estamos a fazer no mundo rural. Aqui no Maio construímos 25 digues avançados, fizemos 16 poços e introduzimos novas tecnologias de rega, a rega gota a gota e mobilizamos milhares de metros cúbicos de água para disponibilizar aos agricultores, irrigar mais de 100 hectares de terrenos, desenvolver a pecuária, desenvolver a indústria agroalimentar, gerar centenas de postos de trabalho e garantir assim rendimentos às famílias. As obras de correção torrencial e captação de água decorreram durante quase dois anos e vão permitir o aproveitamento de cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água que se pedem anualmente. A comitiva visitou as principais obras concluídas e pôde constatar no local os investimentos feitos. Para os agricultores da ilha, este é um momento de viragem. O bom projeto que o governo fez é que nós, dentro de maio, a água e chuva é muito pouco. Atrasaram anos atrás, foi sequer chuva pouco. A construção de dica foi o grande resultado que teve na maio. Para nós, agroalimentadores, por isso esse ano a água está garantida. As obras, agora concluídas, originaram 160 postos de trabalho, permitiram o aperfeiçoamento dos trabalhadores locais e motivaram a criação de novas subempreteiras na ilha do Maio. A imprega é cozer, é jovem, sim, mas já não fazemos ali. 300 e tal mil contos que pôde ali na maio para não ter água, para não ter dix, para não ter reservatório, para não ter formação. Agora, depois, para não fazer agricultura, moderno, para não arranjar emprego para nós, para não arranjar emprego para nós vizinhos, assim que não arranjar emprego. Investimentos que garantirão uma agricultura voltada para o mercado e que devolvem aos agricultores o sonho de transformar a Ilha do Maio numa referência agrícola para o país.